É hit, é sucesso, vá campeona! E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Valeu, meu amigo turco, rapaz! Gostei, gostei dessa explicação, viu? Você soube desenrolar a mulher Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar, beber e curtir e vai Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar, beber e curtir e vai E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo, amigo turco Sucesso do Raqueiro Vila Não briga não, amor, não briga não, amor, não briga não, amor, 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 Obrigado.